Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responde! Êêêêê! Mais uma semana de 2x0, mais uma semana de alegria. Estamos chegando perto dos playoffs. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa última semana. E sobre a nossa preparação agora pra aqui em diante, pro final do CBLOL. Puxa vida! Ok, então vamos começar. A primeira pergunta. Como vocês conseguiram ficar focados durante o período de crise? Qual é o espírito? Você não viu o damage xingando o Carioca no escuro? Para mim foi fácil, na verdade. Eu já estava muito confiando em nós mesmos. Não, não é ideia. Porque no ano passado, nós tivemos a final com um resultado mais pior. No começo foi um resultado mais pior. E eu confio em nossa equipe menos do que eu confio agora. Eu sabia que nós poderíamos recuperar essa situação. Então, eu estava muito bem. Eu sabia que nós jogávamos mal no escuro. E nós poderíamos jogar muito melhor do que isso. E também, nós também tivemos um pouco de sorte. Então, eu sabia que nós seríamos melhor. O que vocês fizeram para ficar focados? Mesmo quando você estava perdendo? O mood era meio ruim. A mesma opinião que o Ginkas. Eu acredito em seus amigos. Eu sabia que nós poderíamos recuperar bem. Nós poderíamos... Eu quero dizer... Eu quero dizer... Nós poderíamos ser melhor. Nós poderíamos solucionar nossos problemas. E também... Eu só... Ficarei me concentrar em minhas coisas pessoais. Sim. Isso é importante. Boa. Boa, boa. Para todos. Eles estão dizendo... Nós estamos indo para o Playoffs novamente. E agora nós estamos considerando um dos melhores equipes. E um dos equipes favoritos para ganhar no CBLO. O que vocês viram isso? E como vocês viram as outras equipes que participam no Playoffs? Is there a equipe que vocês acham que seria o melhor? Que deveríamos ter medo? So many questions, João. What the f***? Você está conferindo, mas você não está inventando agora. Eu acho que nós somos os melhores. O que eu posso fazer? Não, eu estou brincando. Eu sinto que estamos melhorando muito, então... Com certeza, nós somos o time mais consistente agora. Nós não podemos f*** eles. Nós somos o time mais consistente. Eu acho que a gente é o melhor time, mas a gente tem que se provar, né? Tem que jogar contra os outros times. Porque acho que os times que estão bons no momento, a gente não vai enfrentar, porque eu acredito que é loud. E a Kate... E a Kate também. Os caras pás, hein, mano? Desculpa aí, tu me canta. Não, acho que a gente está num momento bom. A gente está num momento de evolução e acho que a gente veio muito forte pro playoff. Para mim, as 4 top 4 são realmente próximas. Como, todo mundo que eu venho, né? Mas nós somos melhores, né? Sim, nós somos melhores. Além de nós, qual time você acha que é o mais forte? Ou talvez o que a gente deveria se preocupar com a maioria das playoff? Eu não sei. Eu acho que é loud. Eu não sei. Bem close. Lose? O que vocês acham? Eu sinto que é loud. É anúnior no playoff, então... Eu acho que sim. Eu acho que sim, também. Eu acho que sim. Lose. E eles querem saber qual time vocês acham que vai para a playoff como a última, a sexta. Porque nós estamos entre Carbon, YNTZ e FURIA. Eu acho que FURIA também. Tipo, eu sinto que eles vão passar, mas eles têm uma semana difícil, então... Mas os outros são piores. Para mim, a FURIA é o melhor desses times que estão disputando. Vocês acreditam que FURIA é o melhor? Eu acho que FURIA é o melhor dos times, mas eu acho que eles têm uma semana difícil. Eles foram desculpados. Eles foram desculpados. Eles foram desculpados. Eles foram desculpados. Os dois jogos que tivemos contra o RED foram difíceis, mas agora a equipe está crescendo. E aí, eles foram desculpados em frente à FURIA. Sim. 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 Eu tenho confiado. Então, quando nós perdemos... Vocês pensam sobre o 0-2 ou o que? Não, não. É um outro time. Eu só me sinto que vocês estão em um momento diferente. Eles foram em um momento diferente. Nós estivamos em um momento diferente. E FURIA é um... Um momento diferente. 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 Como era o que era? Eu não lembro. Eu não lembro. Nós HIDONPUSH5M. Você forçou lá, deu instalar o TF lá e falou que ia jogar o TF no portão. Ah, tá assinando. Por que? Tudo nada ele falou isso. Sim. Quando você está inventando essa pick. Quanto vocês pensam que seria a sua nota em cartinhas? 99. Você conhece cartinhas que vocês têm? Eu não sei. Nós sempre falamos sobre isso. As cartinhas que vocês têm. Ah! Ah! Aqui está tudo rappers de trends. Ah! Vamos lá! Vamos láね. Eu tenho uma Ana, cara. Eu acho que já estou me tudo perto. Olha lá. O que eu faço? O que é 65? O que? O que? 99 99 Se ele soubesse que eu era 64 Eu não sei Você sabe sobre essas cartas? Eu nunca vi Você disse que canalhas É isso que eu sei Agora ele é 88, você concorda? Por que Ivo e Jinkas O que? O que? Então você merece mais do que Jinkas? Pelo menos o mesmo Eu quero ter uma carta azul Eu estava pensando aqui, João Quanto você acha que você merece? Boa pergunta, Jinkas Isso é uma boa pergunta Eu iria com 99 Ok, a próxima pergunta Os fãs estão preocupados porque no último ano Nos dois fãs Nós fomos para a final Diretamente do Upper bracket E então Nós jogamos menos jogos Do que a equipe que foi Do lower bracket Então eles estão perguntando Se isso pode ser pior Para nós Porque nós estamos esperando Sem jogar no stage E como vocês veem isso? Nós podemos perder para vocês Não se preocupe Nós vamos para a Loser bracket É hora de usar Loser bracket Loser bracket Vamos usar esse Loser bracket Uma vez Eu acho que nós devemos usar O bracket Porque você já usou 2 vezes o vencedor E não funcionou Não tem problema Não tem problema Vamos ver Obviamente Nós tentamos ganhar Sim E ir para a final Diretamente E ir E ir para a final E ir para a final A próxima pergunta Para todos Qual foi a coisa principal Que mudou na equipe Do primeiro round Para o segundo round Especialmente KK e Damage Eles parecem As novos jogadores Eu comecei a fazer academia Ficou meio olhando para a parede Sempre pedia banho gelado Eu acho que Eu comecei a focar mais Focando mais Na minha Na minha Na minha Na minha E eu comecei a jogar melhor Porque No começo não era eu Não era eu Agora era eu Filosófico KK Meu problema Foi porque KK was playing Battle Eles querem saber O que vocês pensam De Jinkedo Emote Sim Incense Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei É muito legal Para mim Jinkedo É o melhor Vocês vão usar? Não Todo mundo vai comprar Na main Eu vou fazer Eu vou comprar Eu vou comprar essa Ok, a próxima pergunta É para Wiser Especial Para você Nós vimos que NME Teams Estão banhando Muitos champions Do top lane Como isso reflete no treinamento Durante a semana? Claro Claro Eu tento praticar Muitos champions João sempre diz Eles falam Eles falam Não praticam Não praticam Algumas vezes Nós falamos Nós falamos Porque não praticamos Para praticar Outros champions Então Algo assim A próxima pergunta É para você Especial pergunta Para você também A última vez que você jogou no Brasil Você estive no Flamengo E você não conseguiu No jogo Mas essa vez Você vai jogar no jogo No jogo O que você pensa E como você está confiante Com a equipe E como você está confiante Eu acho Quando eu estava no Flamengo Eu estava muito triste Porque foi a primeira vez que eu não fiz um jogo Na minha carreira Mas agora... Sim, Ranger Também E você acredita na equipe Não Não Sim Muito confiante Muito confiante Muito confiante A próxima pergunta para todos Como é a semana de treinamento Durante esta semana Que estamos prontos Na play-offs Eu quero dizer Os jogos ainda são importantes Por causa da seed Mas vocês estão praticando Pensando sobre play-offs Ou apenas para ganhar no weekend Esse é para tudo Para mim? Você deixa eu responder? Obrigado Eu estou feliz Isso é para você Sim, claro que nós estamos pensando em play-offs Mas ao mesmo tempo Nós queremos ganhar Nós queremos ir para 0 E ter as maiores seed que nós possamos Nós praticamos essa semana Pensando sobre play-offs Mas ao mesmo tempo Temos que melhorar como uma equipe Temos que melhorar individualmente E também Temos que melhorar Como sempre E nós vamos focar nos equipamentos Que jogamos na semana Cabo e Liberti Mas ao mesmo tempo Nós já estamos testando Novos equipamentos Newes campeões O patch mudou Então Nós vamos descobrir O que podemos No outro patch Que será o patch So Basicamente É isso Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Vamos terminar Vamos terminar Vamos terminar E chegamos ao fim de mais O Fê Responde Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui Muito obrigado pelas energias positivas Vocês vêm mandando desde sempre, e a gente conta com a torcida de vocês, e mais nesse final de semana estamos chegando perto dos playoffs então, muito obrigado de novo e é isso, até a próxima, tchau tchau, bai bai